E como você já sabe, aqui no nosso portal tem sempre uma dica a mais para te ajudar com o seu carro. E quem fala para a gente é o nosso consultor. Na verdade, a limpeza do bico injetor, muita gente pensa que essa limpeza é feita internamente. Não é. O bico, na verdade, é um bico autolimpante, ou seja, o próprio combustível faz a limpeza interna nele. A limpeza de bico feita nas oficinas hoje em dia é feita aqui na extremidade, bem aonde ele se encontra com a câmara de combustão do veículo, que é onde ele injeta combustível. Então a limpeza é feita aqui na extremidade, aonde é borrifado o combustível na câmara de combustão. É sempre importante estar de olho no combustível na hora de abastecer. Procurar postos que mantenham um controle de qualidade. Se possível, abastecer sempre naquele posto que você confia. Porque se vier dar um problema futuro, você já sabe da origem dele. Só lembrando que o Na Oficina é exibido no SBT Interior 1ª edição toda quinta-feira. Portanto, você já sabe, o nosso encontro é na TV e também aqui na internet. Continue navegando!